Roubar o nosso grupo no Roblox, é isso mesmo, não é clickbait, roubar o nosso grupo no Roblox. O quê? Não acredito! Pra você que joga Roblox há pouco tempo e não sabe o que é um grupo, é igual o grupo do Facebook. Por exemplo, eu tô aqui no grupo da Vitória Mine Blocks. É um lugar onde você pode reunir seus inscritos ou seus fãs, e lá você pode deixar mensagem pros seus inscritos, eles podem se inscrever, você tem a lojinha onde você pode vender seus produtos, os seus inscritos podem mandar mensagem pra você. Então basicamente é isso, um grupo no Roblox, e o nosso foi roubado. O quê? O quê? Ah, então Vitor, o grupo de vocês foi roubado hoje? Não. Ah, então foi roubado essa semana? Não. Ah, então foi roubado esse mês? Não. Faz mais de um ano que esse grupo foi roubado. Faz tempo. Então por que vocês não falaram pra gente? Por dois motivos. Primeiro, eu tava tentando recuperar esse grupo. Eu tava vendo se eu conseguia pegar ele de volta, por isso que eu não avisei nada pro pessoal não se desescrever desse grupo. E o segundo motivo é porque essa semana a gente teve um roubo meio famoso de grupo. Roubaram um grupo de um criador UGC. Um grupo com permissão de criar itens UGC para o catálogo foi hackeado, e está sendo vendido ilegalmente por dinheiro real. Então o grupo que tinha sido roubado foi esse aqui, o BGN Store, que era de a lojinha de um criador UGC, onde ele usava pra anunciar os seus itens. Isso aconteceu essa semana, inclusive alguns inscritos pediram pra gente fazer um vídeo sobre isso, então eu resolvi aproveitar esse gancho desse vídeo pra falar do nosso grupo também. Felizmente esse criador conseguiu recuperar o grupo dele. Olá, avisando aqui que a minha conta foi recuperada e o grupo também. Obrigado a todos pelas mensagens e ao Roblox pelo suporte. Tá, Vitor, mas se ele conseguiu recuperar o grupo dele tão fácil, por que vocês não estão conseguindo recuperar o de vocês? Pra vocês poderem entender, eu vou ter que contar a história de criação desse grupo. Senta que lá vem a história. Em 2017, quando a gente começou a jogar Roblox no canal, a gente tinha uma escrita que ela chamava Kika Gamer. Quem é escrito mais antigo deve lembrar dela, tipo o Paulo deve lembrar, o lendário, o Guarnon são dessa mesma época. A Kika era muito engajada, ela sempre estava assistindo todos os vídeos, comentando, ela fazia camisetinha pra gente, e ela fazia tag pra tentar fazer a gente bater meta de inscritos. Ela era muito engajada no canal. Inclusive, ela desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Até o perfil do Roblox dela desapareceu. Então, bem, a Kika era muito engajada no canal e ela ajudava a gente em várias coisas. E como ela manjava e jogava mais tempo Roblox que a gente, ela estava ajudando a gente com Roblox. Inclusive, ela pediu pra um amigo gringo dela criar o grupo do Roblox nosso. Porque pra quem não sabe, pra você criar um grupo no Roblox, você tem que ter uma conta premium e pagar Robux. Na época, a gente não tinha um centavo de Robux e muito menos premium. Pobreza pega! E a Kika, apesar dela ser brasileira, ela morava na Europa. Eu não sei se era Portugal ou Inglaterra. Portugal. Ela morava em... Ela mora ou morava em Portugal. E aí, ela tinha contato com esse amigo gringo dela que tinha a conta premium e ela pediu pra esse amigo criar o nosso grupo. E mesmo ele não sendo um conhecido nosso, aquele ficou sendo o nosso grupo oficial. Então, todos os inscritos que foram acompanhando a gente durante os anos foram entrando naquele grupo. Mesmo depois que a Kika sumiu, o grupo ainda foi mantido. Ele tinha o grupo lá, o cara tinha dono e a gente deixava como nosso grupo oficial. Só que eu acabei parando de acompanhar o grupo. Porque teve uma época, eu não sei se vocês lembram, que estava com muito hacker nos grupos de Roblox. Eles ficavam spamando mensagens, milhares de mensagens assim, estava insuportável. Era impossível apagar, controlar. Eu ficava horas tentando apagar as mensagens e depois já criavam novas. Então, eu acabei deixando o grupo um pouco de lado e acabei parando de olhar nele. E aí, do nada, esse ano, eu falei assim, Ah, deixa eu dar uma olhada como que está o grupo. Ao entrar no grupo, eu vi que tinham mudado o logo, que era do nosso canal, e o dono do grupo já não era mais o mesmo. Quem era o novo dono do nosso grupo e tinha roubado o nosso grupo, eu vou explicar porquê, aspas, vocês vão entender o porquê roubado, teoricamente. Era esse aqui, o Zapol Sky. Eu não conhecia ele, eu não sabia quem que era ele, então eu tentei entrar em contato com ele pra ver se a gente recuperava. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele. Vocês podem ver que a primeira mensagem que eu mandei foi em janeiro desse ano de 2022. Você poderia liberar o nome Diário do Casal Gamer? Gostaria de fazer um grupo oficial nosso. Então, vocês podem ver que eu nem pedi pra ele devolver o grupo pra gente, eu pedi pra ele liberar o nome, porque como já estava sendo usado o Diário do Casal Gamer, eu não consegui usar o mesmo nome. Foi aí que ele me respondeu isso aqui. Eu não falo português, estou apenas usando o Google Tradutor. Eu peguei esse grupo em um dia, quando ele foi abandonado. Então, decidi reivindicar a propriedade do grupo e agora eu possuo. Posso considerar transferir a propriedade pra você. Talvez você possa me dar um pouco de Robux para você ter a propriedade do grupo. Eu realmente não quero entregá-lo sem ganhar algo. Por favor, deixe-me saber se você tem algumas ideias. Então, basicamente é assim. O cara que criou nosso grupo no Roblox, ele simplesmente saiu do grupo. Quando o dono do grupo sai, o grupo fica disponível pra qualquer um virar dono. Então, esse cara que não tinha nada a ver, não era escrito nosso, era um gringo, foi lá e pegou o grupo pra ele. Por isso que eu falo que ele roubou, entre aspas. Justamente porque estava disponível e ele pegou. É uma função que o Roblox deixa. É, então, é muito estranho isso. Tipo assim, deixar disponível. Deveriam, sei lá, deletar o grupo, né? Ou ter passado pra mim, porque eu era um dos administradores do grupo. Faria mais sentido. E aí, beleza. Eu já não acho certo você cobrar de uma coisa que não é sua. É a mesma coisa que eu perder meu celular na rua, ligar pro número e falar Ô, você encontrou meu celular? Você me devolve? Ah, devolvo, mas você vai ter que pagar. Então, assim. Mas, beleza. Eu falei, ah, vou tentar. Eu gostava. O grupo já tinha 8 mil inscritos, tal. Eu falei, eu vou ver. Aí, eu mandei essa mensagem. Se você der o grupo, eu posso transferir 500 Robux. Eu já achava o número justo, justamente porque ele não gastou nada pra pegar esse grupo. Justamente. Aí, eu tive algumas mensagens dele que deu hashtag, tava dando erro, até que ele respondeu. Farei por 2.500 Robux. O grupo tem muitos membros e é muito ativo. Aí, eu já achei caro. Eu até poderia ter pegado. Eu tenho esse Robux, eu não acho muito justo, mas eu tenho. Mas eu não senti que ele ia realmente devolver o grupo pra gente. Eu não tinha nenhum tipo de garantia que se eu desse os 2.500 Robux, ele ia devolver o grupo. Podia acontecer de eu dar o Robux pra ele, ele não devolver o grupo, e ia eu ficar sem o grupo e sem o Robux. Sim, e fora assim, é uma situação muito estranha, porque parece que ele tá leiloando uma coisa que nem é dele, dele mesmo, né? Uma coisa que ele se apropriou, né? Por isso que eu não entrei em contato com o suporte do Roblox, pra eles devolverem o grupo pra gente. Porque, em tese, ele nunca foi nosso. Se ainda tivesse sido nosso e ele tivesse pego, eu tinha como entrar em contato com o Roblox e falar, ó, Roblox, esse cara pegou o meu grupo e não quer me devolver. Mas, como o grupo em tese nunca foi nosso, apesar de ser do nosso canal, o Roblox provavelmente não devolveria pra gente. Então, por isso que eu acabei não entrando em contato com o suporte do Roblox. Ah, agora eu entendi! Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi criar um grupo novo. Por isso até que eu tô fazendo esse vídeo. Eu vou criar um grupo novo oficial do canal, pra quem é inscrito, pra quem é fã nosso, quiser entrar e se inscrever, ter um grupo que é nosso mesmo. Então, a primeira coisa que eu peço pra vocês é se desescrevam do grupo antigo. O grupo antigo, se vocês estão, é esse aqui, ó. Diário do Casal Gamer. Vai tá com a foto desse robozinho. E vai tá no nome do Zaposkai. Então, se você é membro desse grupo, pode se desescrever, pessoal. Justamente pra tentar diminuir o número de inscritos e talvez eu conseguir convencê-lo a alterar o nome e eu pegar o nome de volta. E se inscreve no nosso novo grupo. O nosso novo grupo chama Joga Casal. Por enquanto, ele vai tá sem foto, justamente porque eu tentei subir a foto do nosso canal, o Joga Casal, que pra você que não conhece que é o nosso canal de gameplay, a imagem é essa aqui. Eu subi a imagem do nosso canal, o logo do nosso canal. O que aconteceu? Eu tomei um aviso do Roblox. What? Aviso. Nossos supervisores de conteúdo determinaram que o seu comportamento no Roblox violou nossos termos. Observação do moderador. Imagem de namoro não são permitidas no Roblox. Motivo inapropriado. Item ofensivo. Joga Casal. Então, ele identificou que o logo do nosso canal é uma imagem de namoro e nos deu um aviso. Então, eu vou ver se eu consigo tirar aquele coraçãozinho. Eu não quis subir nada agora, já agora, porque vai que eu tomo um outro aviso, aí eu tomo um ban. Então, por enquanto, vai tá sem imagem. Ok. Mas a hora que vocês entrarem, vocês podem ver que vai tá o meu nome aqui, ó. Victor Nuclear com o serinho de verificado. Então, vocês entram em Joga Casal. Eu vou deixar o link num comentário fixado desse vídeo. Então, se inscrevam no nosso grupo novo. Esse vai ser o grupo oficial. Pode ser que depois, mais pra frente, eu altere o nome pra Diário do Casal Gamer, se eu conseguir recuperar. Ou talvez um Diário do Casal Gamer oficial. Eu não sei ainda. Mas, por enquanto, esse é o nosso grupo. Então, esquece aquele grupo, pessoal. Infelizmente, a gente perdeu ele. É, até porque não tem motivo, né, pra vocês ficarem lá. Menos que vocês, sei lá, fizeram amizade com o menino que pegou a conta. Não, nada a ver, irmão. Mas, tirando isso, não tem motivo pra tá lá, né? Então, pode sair do grupo antigo, pessoal. Aquele grupo não é mais nosso. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like pra ajudar a gente. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho